Música Feirão de veículos aqui na NGV Veículos, o que vai rolar nesse feirão, Vinícius? Taxas especiais, condições imperdíveis, olha só que esporte, Vanessa, XLT 1.6 completa, raridade esse carro, hein? Por apenas R$ 26.990. Dá financiamento com aquela taxinha boa de feirão, tá? Agora Sandero, tem um espaço interno maravilhoso, né? Sandero 1.0, completo, 2014, por apenas R$ 28.990. Você pode dar uma pequena entrada, trazer o seu carro como parte de pagamento, o importante é você vir para a loja e aproveitar essas oportunidades, ponto. Ponto, 2013, atrativo, 1.4, completo, muito conservado esse carro, por apenas R$ 32.990. Vem para o feirão da NGV Veículos no endereço. Rua Mojimirim, número 374, Jardim Novo Campos Elíseos. Telefone? 25 14 0005. Outras informações pela loja virtual. NGV Veículos.com.br ou clicar em seminovos.com.br. Feirão NGV Veículos, não dá perder, corre para a loja. Vem para a NGV. Música Feirão de Veículos da NGV Veículos, tem que aproveitar, né, Vinícius? É isso aí, Vanessa. Taxas especiais, condições imperdíveis. Olha esse Civic LXL 1.8, completo, com couro, pedal shift, afinal, carro completo, para você que procura um executivo, por apenas R$ 58.990. Aproveita, nesse feirão, taxas imperdíveis. Então, dá financiamento com aquela taxinha boa demais. Outra oportunidade, Vinícius. Fiesta 1.6, 2008, completo, com apenas 89 mil quilômetros. Isso é raridade, por apenas R$ 22 mil. Preço legal, aquele carro que você não quer mais, eles aceitam como parte de pagamento. Outra oferta boa? Corsa, hatch, joy, 1.0, 2007. Aquele carro popular que você procura, você achou aqui na NGV, por apenas R$ 16.990. Que endereço? Rua Mojimirim, número 374, Jardim Novo Campos Elíseos. E o telefone? 25 14 0005. Tem o site? ngvveículos.com.br ou clicarseminovos.com.br. Tem que aproveitar a NGV Veículos. Vem para a NGV.